Pois é, pessoal, a gente tem visto esse fenômeno da polarização nos países. Aqui no Brasil a gente está bastante polarizado também. Existe uma briga muito grande, uma discordância muito grande sobre qual seria o caminho para resolver os grandes problemas do Brasil. Mas embora a gente veja a nossa sociedade como muito polarizada, segundo essa pesquisa aqui da Visual Capitalist, não, a gente não está. A gente está no grupo do meio aqui. Quem está mais polarizado, no final das contas, é a Argentina. Olha que coisa, quem estaria mais grave nisso daí? E teriam vários outros países aqui que estariam numa situação pior do que a nossa. Vamos entender esse gráfico aqui, o que isso quer dizer? E a visão libertária disso tem uma visão libertária muito interessante dessa história. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então esse aqui foi o gráfico da Visual Capitalist. E como é que eles chegaram nessa classificação aqui? Eles fizeram pesquisas com as pessoas daquele país, fazendo duas perguntas. O meu país é muito ou extremamente dividido? Quanto mais a pessoa marcava que o país estava muito dividido, mais ele sobe aqui no eixo vertical. E a outra pergunta, eu sinto que essas divisões podem ser contornadas. A gente consegue chegar numa solução comum. Quanto menos você acredita nisso, quanto mais você não acredita que essa divisão pode ser contornada, mais você caminha aqui no eixo horizontal do gráfico. Eu não estou dizendo que essa metodologia seja a melhor metodologia do mundo. Eu não tenho certeza se isso realmente representa. Particularmente, me parece que meramente perguntar para as pessoas o que elas acham pode não ser a melhor estratégia para levantar esse tipo de informação. Mas vamos seguir com o que o cara está dizendo aqui para a gente entender por que estamos no lugar onde nós estamos. E eles fizeram essa pergunta para 32 mil pessoas em mais de 28 países. E o resultado final foi esse daqui. Então você tem uma parte dos países aqui que estão pouco polarizados. Ou seja, ou as pessoas não acreditam que está muito dividido, não tem uma divisão política muito forte. E lógico, ou então tem, mas eles acreditam que dá para contornar isso, que é fácil de contornar. Então, como não poderia ser de outra forma, países que são ditaduras muito fortes, como a China, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e coisa e tal, acabam ficando, tem essa vantagem. Não tem grandes divisões políticas. Por que o povo não pensa diferente? Não, é porque não pode pensar, não pode falar nada, é proibido. Então, ficou todo mundo aqui menos polarizado no final das contas. O caso da Malásia e da Índia é outro caso curioso, mas estão por aqui também. Deve ser alguma coisa mais cultural isso daí, talvez. Aí você tem aqui as pessoas, os países moderadamente polarizados. Então, tem um grupo aqui como a Irlanda, o Canadá e a Austrália, que não se veem muito divididos, mas acham difícil contornar. Lembra, quanto mais aqui para a direita, mais é que ele acha difícil contornar essa polarização. Mas não acho que está muito dividido, não. Então, Canadá e Austrália, por exemplo, embora as pessoas acham que isso não vai acabar, que a polarização vai ser completa, não é uma grande polarização, é a visão deles. A Nigéria, Tailândia ou Quênia estão mais aqui no sentido de que estão divididos, mas é um pouco mais fácil de contornar essa divisão. Eu acho que o grupo principal mesmo que a gente tem que olhar é o nosso grupo aqui, que ele está marcando aqui como at-risk, ou seja, em risco de ficar severamente polarizado, e o grupo que está severamente polarizado. Então, o Brasil, o pessoal avalia que a gente está, sim, muito polarizado, estamos aqui bem no alto desse eixo aqui, mas a visão, em comparação com os Estados Unidos, com a África do Sul, com a Espanha e coisa e tal, e até com a Argentina, relativamente muitos brasileiros acham que tem como contornar isso, que tem uma solução que dá para voltar ao normal, digamos assim. E aqui eu já vou dar a primeira coisa, a minha primeira opinião dessa história aqui. Eu acho que tem muita gente, principalmente o pessoal mais à esquerda, que está vendo a eleição do Lula como a oportunidade do Brasil voltar ao normal, voltar a acabar com a polarização, voltar a ser um povo unido e coisa e tal, e eu já falei para vocês em outros vídeos, eu não acredito que isso vá acontecer, tá? Não vou nem chegar a entrar no fato se é bom, se é ruim, não sei, mas que eu acho que é difícil isso acontecer. Por que a esquerda está com essa esperança? Está com essa esperança porque ganhou a eleição, coisa e tal, acho que resolve o problema com isso. Mas é o que eu tenho falado para vocês. Essas últimas eleições aí, que essa onda rosa veio na América Latina e coisa e tal, e até a eleição do Biden lá, e várias eleições na Europa também, tiveram uma característica de ser a esquerda desesperada para se agarrar ao poder a qualquer custo, justamente porque se viu expulsa dos centros de poder pela informação descentralizada e distribuída. O que eles vão descobrir muito rapidamente, ainda não descobriram, mas vão perceber rapidamente ao longo do governo Lula, é que não faz diferença no final das contas. Eles vão continuar sendo muito criticados, tão criticados quanto eram antes, e ainda mais criticados agora, justamente por conta disso daí. Então, a minha visão é que esse pessoal aqui no Brasil poderia andar essa bolinha mais para cá, a gente estaria bem mais polarizado no final das contas. Agora, Estados Unidos, o pessoal já está mais para cá por quê? Exatamente porque o governo Biden já está correndo há algum tempo, e o pessoal lá já percebeu que esse negócio da ah, não vamos botar a esquerda no poder, vamos combater fake news, vamos obrigar todo mundo, proibir todo mundo de criticar o Lula, vamos proibir... Então, aí a gente vai ter um consenso, aí as pessoas vão ficar todo mundo do mesmo lado. Não, isso não vai acontecer. Lamento informar vocês, não vai acontecer. Para o bem ou para o mal, isso não vai acontecer. E o caso mais curioso, que justamente é o exemplo máximo aqui, é a Argentina, que ela se vê o mais dividido possível, e acha que não tem nenhuma chance de resolver esse problema da divisão. E, curiosamente, a Argentina é um país que tem se voltado justamente para os libertários, e é aqui que eu quero fazer essa visão com vocês sobre a visão libertária dessa história. Mas, antes de a gente chegar nisso, deixa eu falar um pouco sobre os outros países aqui também. Então, a reportagem mais aqui embaixo, ela ressalta que existem países muito importantes aqui na faixa dos já severamente polarizados, principalmente os Estados Unidos, mas é muito impressionante a quantidade de grandes países, como o Japão, grandes países em termos econômicos, né? O Japão, Alemanha, Holanda, Itália, França, Reino Unido, México, todo mundo aqui, ó, tá chegando aqui, ó, tá na mesma faixa do Brasil aqui em termos de risco. É verdade que eles todos se veem menos divididos, né? Você pode ver que o grau de divisão é menor, mas eles também acham que é muito difícil essas divisões acabarem. Então, tá havendo, de fato, um grande risco aqui, ou seja, o meio, o receio deles é que, na verdade, o que tá acontecendo é um movimento de todas essas economias mais fortes para essa região aqui severamente polarizada, né? E, bom, eu acredito nisso. Eu, sinceramente, acredito. É o que eu falo pra vocês. A informação descentralizada e distribuída tem acabado com uma uniformidade de pensamento que havia antes em muitas sociedades, né? Você tem uma... Quando você tinha informação centralizada, tinha grandes redes de televisão que distribuíam as informações e faziam toda a propaganda e faziam toda a cultura daquele país, isso mantinha uma certa uniformidade de pensamento. Por mais que as pessoas discordassem, tivessem visões diferentes, mas havia uma visão de que tinha um padrão social, né? E, tipicamente, mais à esquerda, aqui no Brasil sempre foi. Então, você tinha esse problema de ter essa conformidade. As pessoas que não estavam naquele padrão, ainda, embora não estivessem no padrão, achavam que a maior parte da sociedade estava seguindo aquela ideia, né? E com a informação descentralizada e distribuída, o efeito que ocorre é o seguinte. Você passa a poder trocar informações, a conversar com pessoas que pensam como você ou pessoas que pensam diferente de você. Você pode escolher uma ampla gama, milhões e milhões de canais no YouTube, milhões de fóruns, de redes sociais, de grupos, milhões disso. Você pode escolher qualquer um que você queira. O que nós, seres humanos, tendemos a fazer? A gente acaba buscando pessoas que pensam parecido com a gente, que a gente acaba se agrupando em pessoas que têm a mesma visão, né? E, de novo, eu não estou falando se isso é bom, se isso é ruim, não estou falando nada. Estou falando que é uma realidade, é um fato. E, com isso, você acaba se fechando nessas bolhas, né? E isso, o único problema que eu vejo nisso é que você tem que estar ciente disso. Você tem que estar ciente que você está numa bolha de reforço. As pessoas que conversam com você, a maior parte das pessoas com quem você se relaciona na internet, pensa muito parecido contigo. Então, isso gera alguns efeitos curiosos, né? Tipo de reforço de opinião. A pessoa tem uma opinião que é uma opinião meio maluca, mas como está naquele grupo ali, o pessoal reforça a opinião, a opinião fica cada vez mais sedimentada dentro daquele grupo, né? E isso gera alguns problemas. Por exemplo, o que a gente tem visto, o que eu tenho falado para vocês, é a questão da bolha da esquerda, que está zunindo em direção ao progressismo total e coisa e tal. O pessoal não consegue mais aceitar ideias que a coisa de cinco anos atrás eram perfeitamente razoáveis, né? De novo, se isso é certo ou errado, é bom ou é ruim, eu não sei. Eu estou dizendo o que está acontecendo. E isso está acontecendo em todos os países, está acontecendo em todas as sociedades. E talvez o que você tem aqui nesses países mais autoritários não é que as pessoas não estejam também nesse efeito, que as pessoas não podem dizer de outra forma. Como foi uma entrevista, como você perguntava para a pessoa o que ela achava, ela não tem como dizer, né? Ela sabe que se disser alguma coisa ali, pode ser responsabilizada por isso. Enfim. Então, a minha visão é essa. A tendência da informação descentralizada e distribuída é caminhar cada vez mais para a polarização na sociedade. Mas mais do que isso, não é apenas polarização, é múltiplos polos, você vai ter múltiplos grupos de interesse, não vai ter só esquerda e direita. Esquerda e direita é uma simplificação que já acabou há muito tempo atrás. O pessoal gosta de insistir nisso, mas isso já acabou há muito tempo atrás, né? E por que a Argentina está numa situação tão divisiva? Por quê? Porque eles já estão nesse processo um pouco mais à frente que a gente, né? Na verdade, por exemplo, se você pegar essa onda rosa que varreu a América Latina aqui, a Argentina foi o primeiro, ou foi um dos primeiros países a eleger o presidente de esquerda novamente. E daí, o que isso aconteceu, o que isso levou as pessoas a um descrédito total. Por quê? O pessoal esquerdista vai continuar sendo esquerdista ao extremo, não vai mudar. Mas o resto do povo ficou muito insatisfeito com isso, né? Ficou, viu as besteiras feitas pela esquerda de forma muito dura, de forma muito prejudicial a todo mundo. Ninguém tem dúvida que situação econômica na Argentina, por exemplo, é extremamente séria. É muito ruim mesmo. Isso é o que está acontecendo na Argentina, né? E é para onde eu acredito que estamos todos caminhando. Na verdade, todos os países estão caminhando nesse sentido inexoravelmente. Ah, não, mas o Alexandre de Moraes e o Lula vão proibir falar mal do governo, vão obrigar todo mundo, vão fechar todas as redes sociais, não sei o que lá, não sei o que lá. É inútil, nada disso acaba. A questão da informação descentralizada e distribuída é caixa de Pandora. Uma vez que você abriu, meu amigo, acabou. Não tem como botar de volta a coisa lá, não. Ninguém vai aceitar mais voltar a ver Jornal Nacional de noite e ficar quieto. Não tem mais essa, né? Então, é um caminho inevitável. O que a gente tem que fazer ao contrário é justamente buscar maneiras de conviver em sociedade sem que essa divisão se torne violenta, né? Porque esse é o ponto. O grande objetivo da sociedade é esse, que a gente possa contribuir uns com os outros. Eu não preciso gostar de outra pessoa. Quando eu vou comprar pão na padaria, eu não preciso gostar do padeiro, não preciso gostar do supermercado que eu vou. Eu só preciso fazer negócio com eles. Então, o que se precisa ter é convivência pacífica, liberdade de fazer negócio com qualquer pessoa. Então, assim, esse é o ponto. Isso que é importante a gente preservar. E é nesse ponto que o libertarianismo, o anarcocapitalismo pode dar respostas, pode fornecer uma maneira de você efetivamente se proteger de um governo no seu país que te persegue e se a sua facção for a facção perseguida, no caso. E também permitir que você continue fazendo o negócio, continue vivendo de forma pacífica naquele país. E a gente já explicou aqui, eu já falei sobre isso, que é a questão da sociedade de leis privadas, de você ter, na verdade, em tese, mais de um governo no mesmo lugar. Você poderia ter inúmeros governos aqui no Brasil. Governo do Bolsonaro, governo do Lula, governo do Danilo Gentili, governo do Ciro Gomes e sei lá mais quem. E aí cada pessoa escolhe qual governo que vai adotar. Fica no mercado. E você paga os seus impostos para aquele governo que você escolheu. E esse governo garante para você a sua segurança. Ele que vai implementar as medidas de segurança, educação, saúde, o que você quiser melhor. É lógico, se você quiser um governo que te dê mais serviços, você vai pagar mais caro nesses impostos. É o natural. Se você preferir pagar menos, você vai para um governo que fornece menos serviços. Então, essa é a solução de você conviver numa mesma área sem ter conflito nenhum. Porque não tem eleição. Você não precisa escolher uma pessoa. Cada pessoa, ao momento que quiser, vai para o governo que preferir. E é curioso, não deixa de ser uma coisa notável, que lá na Argentina, justamente com toda essa divisão, o candidato, ou um dos candidatos que está surgindo como grande força lá, é um candidato anarcocapitalista, o Javier Milley. Não estou dizendo que ele vai implementar esse tipo de governo lá na Argentina. Não acredito que isso vai acontecer nos próximos anos, em pouco tempo. Vai acontecer em algum tempo no futuro. Naturalmente, a gente vai acabar sendo levado para isso. E eu acredito que não vai ser nem com um tipo assim, criando vários governos no Brasil. Vai ser ao contrário. Como você pode morar no Brasil e ser um cidadão, sei lá, de um outro país qualquer, isso que vai começar a acontecer. As pessoas começam a se tornar cidadãs de outros países para pagar imposto no outro país. Mas aí, como o outro país tem relações com o Brasil, acaba mantendo você seguro aqui. Então, você tem esse tipo de liberdade. Cada vez mais o pessoal tem feito isso. Ou você se muda para outro país, ou você adquire a cidadania de outro país e abre sua empresa lá, faz toda a sua vida econômica lá e fica morando aqui no Brasil, porque você prefere morar aqui. Enfim, eu imagino que cada vez isso vai correr mais dessa forma, até o ponto em que não vai fazer diferença onde é que você está. Você escolhe qual governo que vai te governar, para quem que você vai pagar imposto, e dessa forma chegaremos ao Ancapistão. Não deixa de ser curioso que a Argentina, que é o país mais dividido, é o que está mais propenso a eleger um candidato anarcocapitalista. Não sei se ele vai ganhar, tá? É meio complicado isso, porque, por definição, nós anarcocapitalistas não temos um bom apelo para o público em geral. A ideia é muito complexa. Então, o público em geral tende a achar que não tem jeito e coisa e tal, Mas, não é curioso isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.